E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver a quantidade de mensagens enviadas e recebidas no WhatsApp. Então o próprio WhatsApp tem essa ferramenta, tá? E você tem a opção também de redefinir do zero essas informações para que elas não apareçam mais e comecem do zero, tá? Então a gente vai acessar o WhatsApp mesmo e nós vamos clicar aqui nos três pontinhos, ó, na lateral e vamos em configurações que é a última opção, tá? Agora você vai arrastar um pouquinho para baixo até aparecer a categoria armazenamento e dados, ó, a gente tem uso de rede dentro que é o que a gente vai utilizar aqui dentro de armazenamento e dados. Agora a gente clica aqui em uso de rede e aqui vão ter as informações, ó, então em todas as categorias, chamadas, mídias, Google Drive, mensagens e status. Na verdade, essas opções aqui de mídia e Google Drive, ele não informa, tá? Mas no caso de mensagens, você consegue visualizar, eu tive 5.417 mensagens enviadas e 30.000 recebidas, tá? Lá embaixo você também tem a opção de zerar isso aqui, ele ainda informa que eu nunca redefinir essas informações, então isso aqui tá desde sempre, né, por assim dizer. Então se você quiser redefinir é só clicar lá embaixo que aí some tudo do zero, tá? Mas é assim que você vai conseguir visualizar essas informações pelo WhatsApp, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!